Um caso que parece trama de filme. Tudo começou no dia 28 de setembro, quando Samuel, um jovem de 25 anos que passava por um momento de estresse e sofrimento, desapareceu. Mas a história ficou ainda mais estranha quando a família começou a receber mensagens no WhatsApp enviadas pelo número de Samuel. Eu tenho certeza que as mensagens não é ele que está escrevendo. Ele está com a mente dele muito perturbada. Ele não tem condições psicológicas de escrever tudo que está sendo escrito. Não é a forma dele falar, não é a forma dele escrever. São outras pessoas que estão com o celular dele. Então não é ele. As mensagens não são ele que está escrevendo. Isso a gente tem certeza absoluta. Pelo conteúdo das mensagens, pela forma de falar, pela maneira de escrever. Não é o meu sobrinho. Alessandra sabia que o sobrinho não poderia estar mandando aquelas mensagens, já que ele não teria paciência ou sequer psicológico para criar um cenário como aquele. Alguém está com o meu sobrinho. Alguém pegou ele com o carro que ele estava e está com ele. Devolveu o carro. Mas está com ele. Eu tenho certeza absoluta. Samuel não faria isso por nada. Ele desapareceu completamente. A gente não vê sinal dele nem próximo dos lugares que ele ia, nem perto de quem ele ama. A gente não vê o sinal dele em lugar nenhum. Então alguém está com o meu sobrinho, eu tenho certeza. Alessandra criou o Samuel como um filho. Ela conhecia e sabia que essa história estava mal contada. Para ela, o suposto grupo estava escondendo alguma coisa. Eu não mandei mais mensagem, porque me trava. Eu vou escrever para ele e eu espero que ele me responda. Aí vem um texto sem conexão nenhuma. Sem nada de útil. Uma coisa feita por uma pessoa que sentou e pensou num texto para maltratar uma família. Ele pensou em tudo que ele ia colocar naquele texto. Não é uma pessoa que está em desespero. Não faz desse aquele jeito. Uma pessoa que está em desespero, ele vai gritar, ele vai te xingar, ele vai jogar coisa na sua cara. Ele vai falar, mas você não me ajudou? Qualquer coisa ele vai falar. Porque eu já vi o Samuel em desespero. Eu vou falar com ele, ele fala, tia, mas você sabe que isso não adianta. Ele rebate comigo o tempo inteiro. Não tem como. Meu sobrinho não leu nenhuma mensagem que eu mandei para ele. Ele não viu. Ele não viu porque se ele não tinha ligado e falado, tia, me deixa morrer. Ele teria que falar. Mas ele não viu. E o instinto de Alessandra estava certo. Porque, na verdade, Samuel havia sido sequestrado. Mas ele conseguiu achar o caminho de volta para contar tudo o que aconteceu. Eu peguei e entrei em ligação com um amigo para poder tentar voltar minha cabeça ao normal. Porque eu estava muito confuso sobre muita coisa. E eu recebi uma ligação. Depois que eu recebi essa ligação, foi um grupo que eu conheci lá em 2018. Que era para ser um grupo de ajuda para pessoas que têm problema psicológico. A gente tentava se ajudar porque muitas das vezes a gente... Muitas pessoas que estavam naquele grupo pediam ajuda da família. A família não prestava aquela ajuda. Então a pessoa pensava que estava sozinha. E a gente tentava ajudar. E aí eles pegaram e perguntaram o que estava acontecendo. Porque eles estavam vendo as minhas redes sociais. Estavam vendo a minha vida. Então estava vendo muita coisa que estava acontecendo. E perguntou por que eu estava daquele jeito. Eu peguei e expliquei. Contei para eles o que estava acontecendo com a minha vida desde fevereiro. E que em agosto a minha vida virou de cabeça para baixo. E nisso tudo, eles pegaram e perguntaram. O que mais estava acontecendo? O que eu estava sentindo? E eu peguei e falei que eu queria acabar com a minha vida. Eu falei que eu já tinha tentado cometer suicídio. Depois de agosto em diante eu tentei sete vezes. E foi uma tentativa atrás da outra. E eu não estava conseguindo. E eu queria a ajuda deles. E aí eles pegou e conversaram comigo. E falaram, tá. A gente vai te ajudar. Encontra a gente em tal lugar. Que era lá na cachoeira do Bom Jardim. Que a gente chamava de santuário. Eu fui pegar algumas coisas no carro do meu patrão. Eu estava com a chave. Eu peguei a chave do carro. Liguei o carro. Engatei a ré e fui. Fui para lá. O carro estava com pouca gasolina. E eu peguei e passei no posto e abasteci. Pode parecer loucura. Mas assim que eu cheguei. Eles já estavam me esperando. E pegaram e falaram. Se realmente eu estava disposto a fazer aquilo. Se eu realmente queria aquilo. Eu tinha que provar para eles. Me entregaram a faca. E falaram que eu tinha que derramar o meu sangue. Para poder provar para eles. Que eu realmente queria acabar com a minha vida. Nisso tudo. E eles pegaram e me mostraram algumas coisas da minha vida pessoal mesmo. Algumas coisas sobre o que estava acontecendo. Eu fiquei possesso de raiva. E acabei me cortando. A partir daquele momento. Ele foi drogado e levado para um local completamente desconhecido. E assim que eu me cortei. Me deram alguma coisa para beber. E depois disso eu não lembro de mais nada. Eu não lembro de mais nada que aconteceu. Depois que eu perdi a cabeça. E eu tomei o que eles me deram. Que eu apaguei. Após isso. O que aconteceu? Eu lembro que eu acordei. Num quarto. Eu estava sem os meus óculos. Eu estava sem a minha camisa. Eu só estava com o meu cotor na minha calça. E mais nada. E estava amarrado. A partir disso. Todos os meus pertences não ficaram comigo. Ficaram com eles. Meu celular. A minha senha. É na digital. Então. Eu colocando o dedão. Já desbloqueia. Então a partir desse momento. Tiveram todo o acesso ao meu celular. Mas o clima amistoso entre Samuel e o grupo começou a mudar. A partir do momento que ele decidiu negar alguns pedidos. Eu comecei a recusar porque envolvia terceiros. Se fosse só comigo. Eu não teria tentado fugir. Não teria feito nada. Só que como começou a envolver terceiros. Pessoas que são importantes para mim. Por mais que eu queria tirar a minha vida. Eu não queria que acontecesse nada físico. Com essas pessoas. Nem emocionalmente. Só que quando começou a envolver terceiros. E eu me recusava. Acabava que me cortava. Dali para frente. Só se passava uma coisa na cabeça do jovem. A fuga. Quando começou a envolver terceiros. Eu comecei a ficar muito grilado. E toda vez que eles tocavam nesse assunto. Eu ficava com muita raiva. E eles tentavam me dar algo para beber. E eu já sabia que eu ia apagar. E toda vez que eles me davam isso para beber. Eu ficava forçando o vômito. Eu ficava mexendo a minha língua. Tentando virar ela para forçar o vômito. E aí eu falava que eu queria ir no banheiro. E na hora que eles me levavam no banheiro. Eu dava um jeito de vomitar. E tentava fingir que eu estava apagado ali. Então eu escutava muita coisa deles falando. Que não dava para ficar onde a gente estava ali mais. Tinha que dar um jeito de sair. E nessas ondas deles pegar e pensar que eu estava apagado. Eu consegui sair. E consegui pegar um telefone. E os únicos números que eu lembrava. Era desse amigo meu. Da minha tia. Da minha ex-esposa. E da minha mãe. E eu tentei contato com todos. Até que eu consegui contato com a minha mãe. Expliquei para ela. Falei o que estava acontecendo. E como o celular era um celular pequeno. Eu consegui esconder ele dentro do meu coturno. Eu não consegui ficar muito tempo falando com a minha mãe. Escondi ele dentro do meu coturno. E voltei para onde eles tinham me deixado. Fiquei lá quieto. Como se nada estivesse acontecendo. Então toda oportunidade que eu tinha. Para entrar em contato com a minha família. Eu entrava. E tentava descobrir. Onde estavam as minhas coisas. Onde eles tinham deixado essas coisas minhas. Quando a gente saiu do lugar que a gente estava. Porque eles pegaram. Me vendaram. Tudo. Deram o coisa para me beber. Deram novamente. Mais uma vez. Eu não lembro o que era. Eu só sei que era muito amargo. E toda vez que eu tomava. Passavam em torno de uns 10, 15 minutos. Eu apagava. E aí o que aconteceu. Me colocaram dentro de um carro. E quando me colocaram dentro do carro. Dentro da minha mochila. Como eu tinha levado só as coisas de eu trabalhar. Dentro de um bolsinho. Fica escondido uma faca. Porque as vezes eu preciso. Para poder cortar alguma coisa. Para poder mexer nas coisas do evento. Nunca se sabe. Então eu deixo sempre uma faquinha ali de reserva. E aí nisso. A única coisa que me veio na cabeça. Depois que eu vomitei dentro do porta-mala do carro. A única coisa que me veio na cabeça foi. Eu preciso dar um jeito de abrir esse porta-mala. Como eu já trabalhei em oficina. Eu peguei a faca. Mexi na bolsa. Que estava ali dentro ali. Achei onde estava a minha faca. E consegui abrir. No que eu consegui abrir. O carro estava parado. Obviamente. E assim que eu consegui abrir. Eu catei as minhas coisas. E fui sair correndo. Só que eu olhei. No carro não tinha ninguém. Eu olhei no carro para ver se tinha mais alguma coisa. Só estava o meu celular. Que estava carregando. Dentro do carro. Estava num cabo de carregador. Estava carregando ali dentro do carro. Eu só peguei o meu celular. Não consegui achar documento. Não consegui achar nada. Que me desse alguma prova de quem eles são. E saí correndo. Agora. Cabe a polícia responder algumas perguntas. Quem são essas pessoas? Há outras vítimas? Desde quando esse grupo tem atuado dessa maneira? Samuel conseguiu achar o caminho de casa. Mas fica o questionamento. Quanto será que não conseguiram? Tchau.